oi gente estamos de volta com o pokémon esmeralda randomizado então gente diga o hippie bikachu adeus bikachu você morreu pra gente morreu nada ele sempre estará olha quem está no nosso como nosso pokémon é o blizzkachu é o blizzkachu é o natureza livre dela é livre livre estou ah tá pensei que não tinha traduzido o efeito graças a sirena blizzkachu então vamos lá lutar com ela né você acha que se livrou do minon você acha que o minon não está presente você acha que ele não estará presente neste game mais ele vai se vingar pra sempre com a gente o nosso era fêmea e ela tem ataque agora finalmente bom eu acho que quem vai ganhar quem será que vai ganhar essa luta bom vai demorar um pouquinho então né gente bom você já se inscreveu no canal ai já pensou que ai agora não tem ataque tipo que vai ficar assim deixa eu preparar meu soco aqui opa ataque crítico boa então gente a gente o um maio não vai tipo assombrar a gente até o final do jogo que a gente abandonou ele ninguém mandou ser inútil seu cópia de pikachu maldito então você já se inscreveu no canal já deram curtir no vídeo não já seguiram a gente as redes sociais não quais porque agora porque agora tem twitter também o bliskachu matou tem faz tempo o joguinho faz tempo menino então está tudo aqui na descrição do vídeo vai lá aeee nível 6 bliskachu bliskachu opa você interruptou o malcom tá bom a gente conhece sua natureza agora nossa que ótimo bicha você está forte bicha ganhou 300 que bom depois de dar né eu acho que sei porque meu pai gosta de você ai meu deus ai meu deus que isso veja só o pokémon já gosta muito de você sem você se esforçar é uma blisk né é uma blisk fêmea eu conto todo o meu segredo pra ela eu sou amiga bicha eu vejo que você consegue fazer amizade com os pokéons vamos bicha voltar pro laboratório cadê a vírgula? cadê a vírgula moço? vamos gente voltar pra lá existe vírgula existe vocativo moço mais aula de português parece chato vocativo eu era mó bom em gramática sabia mas literatura é outra história porque eu achava o saco ler livros o que que você está fazendo aqui? o malcom o malcom bicha por aqui rapido anda logo vírgula por favor cadê vírgula? não tem vírgula nesse jogo vírgula olha o joey ali olha o joey olha o joey joey nos persegue pra sempre eu achei engraçado que tem um vídeo que um inscrito comentou dioguinho é gay todos conhecem a sua música oi bicha eu gosto de você eu ouvi que você derrotou o malcom na sua primeira vez isso é excelente eu estou usando o golpe do ninjino malcom já me ajuda com minha pesquisa faz um bom tempo aqui bicha eu quero que você fique com essa pokédex bicha ganhou o pokédex porque todo mundo tem que fazer questão de falar que eu sou bicha esses bandos de homofóbicos aí eu tenho um nome tá? só não vou contar meu nome porque é segredo até pro jogo o que é bicha pokédex é uma... tá explicando o que é uma pokédex malcom vai a todos os lugares com a pokédex sempre que malcom pega um pokémon raro os dados se corrigem os dados da pokédex então eu fico sabendo olha só bicha você tem a pokédex também por quê? agora os gays não podem ter também? isso é o quê? é homofobia isso aí é muito legal bicha tome 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 madeira e olha que o personagem é bicha quero te dar uma coisa eita ganhei bolas agora sim hein ganhei madeira e ganhei bolas agora sim agora começou a jornada bolso de pokébola cabe duas é o bolso das pokébola e é muito legal ter aceita por favor é muito legal ter um monte de pokémon acho que aceita é bom roler é muito roler porque ao mesmo tempo ao mesmo tempo que eu to animado eu to cansado ai ficou tipo humm é bem isso vamos capturar uns pokémon esse cara tem a cara engraçada é o rodolfo ali não fala alto mam não fala alto já pensou se ta na rua assim ai bicha eu fiz tipo isso agora bicha bicha já entendi mas já entendi já se apresentou pro professor bicha ele gosta de você oh que pokémon mais adorável combina com você esse que pokémon o professor te deu que bom bem que eu gosto muito da tinta você é a criancinha da mamãe bicha cuide bem de seu pokémon se esta indo para uma aventura você deve usar esses tênis como assim eu tava sem tênis agora eles darão mais rapidez aos seus passos quem dera eu ter uma tênis assim bicha troca seu sapato até o narrador faz questão de falar que eu sou bicha esses tênis tem até uma nova instruções primeiro passo veste seu tênis segundo passo outro dia eu tava vendo que a naek tava lançando uns tênis que o cadarço amarra sozinho como assim tem inteligência artificial eu não sei a bruxaria mas você coloca o cadarço queima você coloca o tênis e ele aperta sozinho que queima xsus isso ai não é de deus não olha só você já tem seu próprio pokémon vai custar uns 700 dolares opa seu pai deve estar orgulhoso de você tenha cuidado certo se acontecer algo ruim volte logo pra casa agora vá vá pegá-los bicha virgula por favor tchau olha essa que eu posso fazer agora vamos ver os pokémon que tem aqui eu acho cadê os pokémon chuto que vai ser um taylor chuto que vai ser um espinarak como eu descobri gente como eu descobri gente a gente não programou tá é que a gente já tinha andado oi 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 ae 15 de experiência não queria eu não quero pegar um espinarak quero outros pokémon outros pokémon vamos lá vamos lá quem é quem é quem é alô é mais um espinarak alegria tan 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 é novo tchau blizz cachorro é muito pacífico pra lutar com um pokémon doség half O Dioguinho é muito gay Dioguinho é muito gay A gente vai lançar nossa nova missão cumprida A gente vai lançar nosso novo álbum Dioguinho é gay geração 3 É isso, nosso novo álbum Eu quero ver quem tem nessa rota aqui Bora pegar o Mewtwo Eu tô curioso Que Pokémon bom esse ai Muito louco esse Pokémon Hora de pegar o Mewtwo Quero ver mais um Pokémon aqui Deixa eu ver Eu já vou continuar O Ursaing O que Joguinho? Como você soube? Como? Eu não quero outra porque ele vai me comer Ele vai me comer Vocês acham o que? Que a gente chega aqui e só coloca as coisas Começa a gravar sem um script? A gente vai sem um script A gente aqui é quase um trabalho LITERALMENTE TUDO É até o Dioguinho se matando 50 vezes no Zelda Isso ai É TUDO É TUDO Eu acho que eu vou catuar Não mentira A gente já usou no jogo anterior Eu não vou repetir os Pokémon não Ficou meio chatinho BIGODINHO 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 Mentira é o Pirinpiu BIGODINHO Nossa que saudade do Pirinpiu BIGODINHO 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 Não bateu saudade em vocês do Pirinpiu Não bota só do Bigodinho Só do Bigodinho Do nosso Quem é esse Pirinpiu? Do nosso time antigo Mãozinha Mãozinha Mas falhou Eu sou o Pirinpiu Eu sou o Pirinpiu Eu sou o Pirinpiu Ae Briskachu Refrescar O que ela faz pra refrescar? Me fala Bebe ovos Eita Eu sou o Picha então tá Os ovos que ela carrega Olha a chupeta Olha um Pokémon que você não tem como matar A não ser que eu capture de primeira Eu vou tentar vai Eu gosto do Bar Vamos tentar vai Vai Pokémon Ele tá meio um Ele tem um olho meio bizarro nessa versão do jogo Ele é mais fofinho que isso O Chupet Eu não vou pegar esse Vamos ver o que mais tem aqui Tem mais nada Pã 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 Olha Cadê o Pirinpiu? Será que a gente tenta? Não Não Tenta Pelo menos por um tempinho Ah não Ah não Ah não Vamos fugir Vamos fugir da luta Tchau Eu queria ver como vai ser aqueles Pokémon que vai ficar no lugar dos rarinhos assim das aulas Oi Se você tem um Pokémon você é um treinador oficial Pokémon Você não pode recusar o meu desafio Eu não posso esperar por ele ter um Pokémon fantasma Não fala isso Não fala isso Não fala isso Não fala isso Alá 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 Sonia Alá alá Sonia Gente que isso todo mundo Todo mundo é transgênico aqui Alá alá Olha o Pokémon Olha o Pokémon Me dá pra mim Agora ele vai tentar algum rage ao te botar em dois golpes Me dá aqui Me dá aqui Por favor Ah Eu não sabia o que dava pra jogar Pokébola Não seja lá Fúria Eu tá bravo Tentei roubar e ficou bravo Fúria A Fúria de Bagol ao meu Fúria Ataque crit Foi um critical hit isso Ah Eu queria um bacon Me dá um bacon Me dá um bacon Um bacon Por favor Aita Ele tá esperando chegar no beat Ai meu Deus Que susto Que susto Planta Planta Aê Iê Oh Sonia Eu perdi Eu acho que eu devo treinar mais O Blizz Cachoe é bem mais de especial ataque Do que de ataque Show Vou usar poção Eu não tô a fim de voltar pro Na verdade né Manda de ataque Eu gastei uma Pokébola Aquilo contou com uma Pokébola Ganapê Ganapê A diferença é que ele já tá evoluindo É Oi te encontrei Agora eu te mostro meus Pokémon Insetos Deixa eu te mostrar aqui meu Minha Meu 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 Widow aqui embaixo da minha calça Ele não vai ter Pokémon Inseto Ele vai ter Um Um Quer ver o que que é um Pokémon Inseto pra ele Um Ghastly Oi Ok Meio cagado isso porque é randomizado Mas ok né Eita Tava meio certo isso Não é randomizado não Não Vamos contar a verdade O original Gente Esse jogo aí É original Tá gente Ele tá jogando no Game Boy É Você tá aparecendo na tela É um dos 10 jogos especiais que a Nintendo lançou na Emirola É edição limitada É totalmente especial Ok Eles só lançaram Só lançaram 10 cópias desse jogo A gente conseguiu colocar nossas mãos em uma delas Aham Por 10 milhões de dólares Sim Por isso que eu fui trabalhar Gente Por 10 milhões de dólares É corrido É corrido Fazer 10 milhões de dólares mano É uma semana que tinha que trabalhar Ele ficou muito enrejecido E derrotamos o Cascun Ah é legal né Que os outros Como parece Oh Perdi feio hein O bicho ganhou Que bom Que bom Esse comentariozinho Esse que bom é muito aleatório Que bom Você tornou seu treinador Ah então somos novatos Tá bom Fantasma 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 FURF Hummm É Campeão Devia ter pegado o Derpy bro Ai 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 Vai bater Hum Aê agora Pelo menos tira pouco Pã nenê nenê Não é muito efetivo Ah tô É Vamo indo né Vamo indo Então né Joguinho Como é trabalhar lá Fala lá Dessa experiência Nossa mano É cansativo Que entrar na Blackfiden Ah tá mal que inferno Ah ele é osso hein tio Eu queria um Beldum Só vai ser tipo muito chato de capturar um Se a gente achar na vida selvagem Porque ele tem catrate de 3 Podia até aumentar Não Vamos deixar tudo natural Como essa Blissey que a gente pegou Se matou Se matou aee Eu vou ter que usar a pulsão Ah não Nível 9 Agora é o Metacross É campeão Eu acho que eu sei porque aconteceu isso Porque ele deve ver tipo assim O randomizador né Ele deve ver Ah ele tem 2 pokémons iguais Ele tem 2 pokémons iguais Então ele randomizou o primeiro e o outro ele deixou igual É Provavelmente Por isso eu acho Tudo bem A gente tá vencendo o Beldum Olha só que fácil isso Olha que fácil isso Muito fácil Quem não vence esse bagulhinho aí Que eu nem sei o que é direito O Beldum Ele é O peso de 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 academia né É de academia Ah o Landon Eu te falei porque pensei Que poderia ganhar Pensou errado Pensou errado Você perdeu da bicha Só pegar esse bagulhinho e recuperar a vida lá no centro pokém Você ganhou 2 horas em frutas Você ganhou 2 horas em frutas E esse é o Petchaberry Você tem que pegar o segundo pokémon logo Senão vai ficar difícil Eu tenho O solo argiloso eu fiquei tipo Nossa o cara usou mal termos técnicos ali Então deixa eu recuperar A gente vai precisar A gente tá precisando capturar o pokémon logo Tenha paciência Levaram só alguns segundos Até a menina Só com pressa É? Mas eu tô com pressa mesmo A gente tem que gravar assim ó Rápido 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 A gente passar na grama de propósito aqui É o Mewtwo Opa mais um pokémon lixo Quase o antigo feminino aí Ah pokémon lixo Eu não quero tipo o normal Um dia eu queria ter uma daquela Ela é lixo Não eu sei Ela é lixo Vou começar no ultrassan Você que tá jogando Esmeralda O normal Não pegue Esquite E Delcate Eles são lixo Será que eu consigo? Não Eu também acho Mas vamos né É a nossa única posição Um Dois Três Ah é Oi É Daniela a tua cara Ninguém mais vai te respeitar Pokémon filhote Ó o tarrel Este pokémon vagueia na escuridão da noite Em busca de sentimentos negativos Como rancor e inveja Hummm Antes do amanhecer Se retira da sua casa Que nome a gente dá hein? Chupeta É isso que eu ia falar Bom eu sou bicha Chupeta É campeão O negócio tá esquecido O negócio tá estranho Começando a ficar estranha essa gameplay Vamo lá chupeta Sempre foi estranho É É não vou negar Oi Oi Tenho que manter meu objetivo de ser uma É meu objetivo de ser uma É meu objetivo ser uma horto-laternadora Ajude-me na minha carreira Eu não Mas não ser sozinha menina Tem que batalhar Batalhar correto é seu sonho E seu cabelo mudou de lá pra cá Panze Ah ele é menina É menina Ainda bem que essa é menina né Porque os que eu vi até agora Ah podia trocar Nossa tá meio vermelho né esse Hopi Sim é rabanete Ah agora sim ele é o rabanete Lê 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 Tchau Hopi Lixo Wingo Deixa eu trocar pro bagulhinho chupeta Vai chupeta Parece uma boca o olho dele Parece uma boca o olho dele Parece uma boca o olho dele Parece uma boca aberta assim Derrubar o que é isso? O que é derrubar? É a astonish será? Ah não O que é isso? É a knockoff É a knockoff É Bom vamo lá né Vamo lá né No knockoff Derrubar Wingo não tem ataque Eu acho que ele tem um water gun É é um water gun Ele nasce com um water gun Jato d'água Jato d'água Jato d'água Tem uma bolinha assim o corpo dele Ae chupeta Assim tipo Mas é que Se a roupa me curtei Menina panzi É o fim da minha linda carreira Ah Mossa Mossa A gente acabou de começar aqui Não deixa o bagulho triste não Vamo ver Vamo pegar essa bolinha aí Essa bola aí É vamo ensinar Poção Mas calma Calma nada O que tem pra lá Descubra no próximo episódio Ah mas Não esqueça de se inscrever Compartilhar Curtir o vídeo Comentar É É Seguir nossas redes sociais Tchau Falou pessoal Tchau Tchau